boa noite galera amiga bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia galera hoje vem apresentar essa linda moeda do ano 2015 a moeda comemorativa ela é uma moeda quarto de dólar a moeda americana nos estados unidos ela é da estado de lusiana uma letrinha bem miúda aqui embaixo ok galera galera essa moeda aqui é uma moeda que ela é uma réplica da primeira moeda americana a primeira moeda americana começou a circular em 1777 e foi até o ano de 1903 se vocês têm uma moeda que tem essa réplica aqui e essa aqui é uma réplica se tiver uma moeda original e desse ano de 1700 até o ano de 1903 com esse formato aqui e que ela esteja escrito lá em cima lá onde que está é essa letra Kizai 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 tiver escrito resdisma ok galera deu para observar agora tiver escrito resdisma em cima a moeda ela vale 150 mil dólares mas tem que ser uma moeda do ano de 1977 ou 1903 com esse formato de desenho aqui aqui e escrito é Lusiana aqui embaixo vou aumentar o zoom aqui ok galera observou agora né então essa daqui é do ano de 2015 ela não vale essa quantidade se vocês tem uma uma moeda dessa em casa o que ela pode valer uma moeda dessa é no máximo aí 3, 4 reais mas vocês encontram uma moeda só que essa daqui como eu disse ela é uma réplica do lado ela é esse tem essa cor dourada parece um representa um amarelo e do outro ela tem essa parte aqui que é Kukrunik ok galera então eu tenho várias moedas aqui comemorativas essa daqui também é é de 2015 também é como vê ela tem uma sua moeda comemorativa só que coloração diferente vou pegar outra de 2015 eu já deixei separada as moedas de 2015 essa também de 2015 também é uma coloração diferente ok galera então eu não tenho só essa moeda comemorativa tenho várias delas eu devo ter umas 30 40 moedas comemorativas dos estados unidos então fica a dica para vocês é se vocês tem interesse de a ver de dar uma pesquisada aí é quando vocês pesquisar lá no google no google aonde qualquer plataforma um site que vocês vão pesquisar vocês põem lá a moeda no ano de 1777 até 1903 então é a primeira a primeira moeda americana americana que saiu e que ficou circulando até o ano de 1903 1903 eu espero que vocês tem essa sorte de encontrar e se vocês encontrar que deus abençoe vou a pessoa que encontrar eu tenho bastante moeda aqui e eu até hoje não tive essa oportunidade essa sorte de encontrar a e se eu tivesse encontrado com certeza eu já tinha feito um vídeo com ela e vendido ela aí só assim eu já terminava a minha casa para mim tá morando sossegado que eu tenho uma casa começada já vai fazer um ano e até hoje não consegui nem pôr o telhado na casa beleza galera então boa sorte que deus abençoe a todos pelo valor que eu falei compensa sair aí garimpando e ver se acham uma moeda ou encontro uma moeda dessa e se quiser vender a moeda também fica fácil porque é uma moeda que ela é bastante procurada é só entrar no google e pesquisar lá na numismática leilões e eu tirar uma foto da moeda e mandar no site que vai aparecer várias pessoas que vão comprar espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês gostou da informação se puder dar aquele joinha comentar alguma coisa aí assim que eu puder vou estar respondendo e até o próximo vídeo galera e quem não é inscrito se inscreva no canal vamos fazer esse canal crescer que ele tá muito parado ok até o próximo vídeo galera boa sorte que deus abençoe a todos e aí e aí